Alexandre XRE300 Mostrando mais um pedacinho do paraíso do nosso Brasil Aqui em Coruripe, em Alagoas Amém Para quem vem para os Motofest, por exemplo, tem o Motofest em Penedo, né, aí vai pegar essa rodovia aqui, você vem com suas motos esportivas, carenadas e tal, você gosta de dar aquelas puxadas fortes, muito cuidado, tem curvas perigosas, né, aqui não é lugar para correr, aqui é um lugar para curtir a paisagem, e já houve morte aqui, acho que foi no ano de 2017, eu acho, não sei se foi uma Hornet ou uma XJ6, o cara desapareceu, a família não encontrava ele, depois o pessoal daquele, da localidade, da localidade, encontrou o piloto e a moto, dentro dos Matos aí, e aí ele sobrou numa curva, e veio a óbito. Então, são perigosas as curvas, são muito fechadas, algumas são muito fechadas, e pior, algumas são fechadas, e na tangente da curva tem coqueiros, tem árvores, então é morte súbita, meu amigo, se você sobrar, então todo cuidado é pouco. Aproveitar aqui o freio motor, enquanto o Antônio tá gastando as pastilhas dele ali, aí agora, só um toquezinho no freio, praticamente nem gasta nada. Oi? Tá com dois copos? É? A gente abasteceu igual, a moto é igual, o consumo é praticamente igual. É, abasteceu, é. Beleza. Salve pro Rafael Cantarelli, ele foi convidado pela Honda pra ir lá em Manaus fazer o teste da nova PCX a 2019. Ah, criador de camarão. 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 Deixa eu ver aqui a autonomia da moto, se brincar dá para voltar para casa ainda A média é 25.5 por litro, o range é 236 km, então está para chegar até onde a gente vai e voltar um pedaço ainda Então de gasolina está tranquilo, para abastecer só para não andar com nível baixo, mas está tranquilo A gente vinha fazendo uma média de 26 km por litro, mas aí a gente pegou a via simples, mão em contramão Com caminhões atrapalhando o nosso embalo, aí acabou diminuindo a média de 26 para 25.5 Mas ainda está bom A bateria está no finalzinho Para não parar para abastecer eu vou trocar a bateria da câmera Olha aí, tem um posto de Ipiranga Vamos perguntar ali Abaixa esse aqui Beleza Diesel, diesel, TT Clean Bom dia Bom dia Bom dia Gasolina está por 3,70, vamos completar Aceita débito em conta? Aceita débito? Aceito Olha aí Show de bola Completar É, TT Clean É, gasolina Então pode botar com a mão mesmo Fazer o que né Até amanhã E aí E aí Tchau.